Olá, boa noite e assista agora no TJ Regional. Na rota policial, apreensão de armas e tráfico de drogas. Assalto a mão armada no bairro Jardim Paraíso. 250 anos nas celebrações da festa de Santo Antônio de Baião. Semana do meio ambiente começou hoje. Obra irregular e porte que estava para tombar deixam moradores irritados. Essas e outras notícias você vai ver agora no TJ Regional. Com 250 anos de tradição, a festividade de Santo Antônio de Baião teve início nesse final de semana. Na manhã de sábado, dia 1º de junho, iniciou a festividade de Santo Antônio de Baião. Uma grande procissão que saiu do bairro Limão, circulou pelas ruas da cidade, levando milhares de fiéis. Durante o percurso, várias homenagens foram feitas ao padroeiro. Oh, filho de Deus, eucarístico, peço com toda a devoção que me liberte de todos os meus pecados. Com fé e suportando um sol forte, chegaram por volta das 11 horas da manhã na Igreja Matriz, localizada no centro da cidade. A programação vai durar 13 dias. Comemora-se também os 250 anos de tradição na devoção ao padroeiro da cidade. Faleceu vítima de ataque cardíaco no último final de semana em Baião, o cartorário Douglas Marquiatu de Mesquita dos Santos, Brasil, conhecido como Guinho. 63 anos, figura muito conhecida na sociedade baionense. Seu enterro aconteceu hoje pela manhã no Cemitério da Saudade.